Hein? Quero Você quer o Batman? Quero Você quer o Batman gordo ou magro? Magro Você quer o Batman com a guel ou sem guel? Eu quero o Batman... Gay Não, eu quero o Batman magro e a Batgirl magra Então senta aí que eu vou buscar ele, senta aí